Aí estão vocês! Eu estava esperando vocês! Atenção, porque hoje vai ser um magiconífico dia! Puxa vida! Do que será que a gente vai brincar hoje? Então vamos lá, pessoal! Vamos descobrir! Balance os braços sem parar, com o Teatro 3 e nós vamos brincar! Conte comigo! Um, dois, três! Brinque comigo! Boa, vamos lá! Venha brincar também! Eu vou! Venha brincar aqui comigo! Vamos jogar no superdivertido! Cantar, brincar! Olhar, sorrir! Venha se divertir também! Vai ser superdivertido! Venha brincar, se divertir! Estou tão ansioso! Ai, 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 ai! Tem você aqui com a gente! Vai ser maravilhoso! Todo mundo, agora! Venha brincar também! Venha brincar aqui com a gente! Venha brincar, se divertir! Cantar, pular, jogar, sorrir! Venha pra ser feliz também! Vamos brincar na pilaçã! Vem comigo! Oi, oi, oi! Você veio brincar! Quem topa brincar de Enio Mandou? Você topa, Beto? Puxa vida, Enio! Sabe, acho que agora não! Estou ocupado lendo meu livro! Ah, um livro? Ei! Podemos brincar de Enio Mandou com um livro! O Enio Mandou pegar um livro! Dá licença, Beto! Você pode me emprestar esse livro? É, pode ser! Obrigado, Beto! Certo! E aí, todo mundo tem um livro? Não esqueçam de fazer tudo o que o Enio mandar! Certo! O Enio Mandou colocar um livro na frente do rosto! Você está fazendo isso? Não estou vendo! Já terminou! Tudo bem! É que eu queria terminar de ler meu livro! Agora, o Enio Mandou fazer o seu livro andar! O quê? O livro vai andar! Andando, andando, andando! Ah, Enio, Enio, você já acabou! Eu queria muito, eu queria muito terminar de ler meu livro! Agora, o Enio Mandou fazer seu livro falar assim! Tudo bem? Tudo bem! Eu sou um livro falante! Tudo bem? Coisa ridícula! Agora, Enio Mandou, dance com seu livro! Dançar? O quê? Enio, essa história é muito boa, eu queria saber como termina! Agora, Enio Mandou usar seu livro como um chapéu! O quê? Viu o meu como um chapéu! Isso é muito bobo, Enio! Certo! Agora, Enio Mandou levar seu livro para andar de carro! O quê? Enio, para onde você está indo com o meu livro? O quê? Enio! 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 O que foi? Eu quero ler o meu livro! Ler o livro? Sim! Ah, mas que ótima ideia, Beto! Enio Mandou, leia o seu livro! Finalmente! Eu vou, é para o cinema! Vem, Come, 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 Cuidado por onde anda! O quê? O quê? O quê? Cadê você? Cadê você? Onde é que você está? Eu só estou ouvindo a tua voz! Eu estou bem aqui! Só mais um pouquinho! Me vai, me vai, me vai! Ah, oi! Tudo bem! Peraí, 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 peraí! É você? Ah, Sofia, é você! Oi, oi, oi! Chega um pouquinho para lá! Então, o Come, Come, veio para minha casa brincar comigo hoje! Inventamos uma brincadeira bem legal! Ah, com toda certeza! Min já quer brincar! Min já quer brincar! Tá bom, tá bom, tá bom! Min já quer brincar! Vamos brincar! É isso aí, Sofia! Então, eu coloquei essa venda nos olhos do Come, Come! E vou pedir para ele descobrir coisas, tá bem? Atenção para a venda! Isso mesmo! Essa brincadeira é assim, sem olhar! Ele vai nos dizer qual dessas coisas na mesa é um biscoito! É o que Min vai fazer! Min cheira o biscoito! Ele está em algum lugar! Está mesmo! Nem sabe! Está sim, quando e quando está! O quê? Min já quer brincar! Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem! Põe as mãos na mesa e já! Tá, peraí! É isso! O que é isso? Peppa! O que é isso? É o biscoito? Deixa eu ver, deixa eu sentir! Ele é redondo como um biscoito! É, ele é redondo! E é bem liso também! É, é liso também! Mas não é como um biscoito! Ah, também é... frio! É, eu acho que é meio frio! É bem duro também! É, é duro sim! Puxa vida, isso é tão difícil! Min não tem certeza! Mas eu sei que você consegue! O que mais, o que mais, o que mais? É, isso! Opa, o que é isso aqui? O que é isso? Opa, aqui tem outra coisa! É redondo! É! É feito um biscoito! Ele é redondo como um biscoito! Mas não é... Mas não é liso! Não! Não, ele é bem encaroçado! Parece muito com biscoito! Eu acho que ele é encaroçado sim! Não é... Não é frio também! Não, é até meio quente! E também, também... Não é... Ele não é muito duro! Não! E também não é... Não é muito macio! Ele não é mole não! Ele não é mole não! Puxa, como esse jogo é difícil! Esse jogo é legal! Minha, adora esse jogo! Minha, adora, minha, adora, o que mais, o que mais, o que mais? O que que a gente tem aqui? O que que é isso? O que que é isso? Vê, peraí, vem pra cá! Sofia, o que é isso? Sofia, Sofia, a Vede tá jogando! Estamos jogando! Dorme, 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 dorme! Puxa, vida, não! Fica quietinha, fica quietinha! Bom, deixa eu ver isso aqui! Peraí! Por favor! Ele é liso! Muito liso! É meio liso! É... Faz um barulho engraçado, isso aqui não é biscoito não! E... E é... Ele é duro! É, podemos dizer que é duro! Bom, deixa eu ver, deixa eu ver o que mais, o que mais, o que mais? Ele tem... Ele tem uma corda engraçada aqui! Tem sim, essa não! Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! O que mais, o que mais, o que mais? Ele tem duas peças, que estranho! Sim, ele tem duas peças mesmo! E também tem uma forma esquisita! É... Não parece nem um pouco com biscoito! O que que é? O que que é isso aqui? O que? Essa coisa que parece corda que a gente falou antes! Ah, não tem mais? Ih, ele tem buracos! Ele tem buracos! É, tem! Tá cheio de buracos! Isso aqui não é biscoito, não! Isso aqui não é biscoito, não! Você acha que já sabe qual deles é o biscoito? Nossa! Por favor! Ai, mim não tem! Nem sabe! O que? Isso é muito difícil, então mim precisa fazer... Teste de sabor! Ah! É! Teste de sabor! Deixa eu ver, deixa eu ver! Biscoito, cadê você? Mas, eu... Biscoito, opa! Não! 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 E não tem certeza de qual é o biscoito, se não tiver gosto de biscoito! Ih, não devia ter! Ah! É isso! Ah! Ah! Então, o que você acha? Ah! 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 É doce, como um biscoito! É! É, como um biscoito! Nem acha que era um biscoito, hein, Sofia? Era! E de passas com aveia, pra ser exato! É muito bom, come, come! Você adivinou! Peraí, peraí, peraí! Espera um pouquinho, não terminou! Você acertou! Pera um pouco! Não, 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 come, come! Opa! Isso aqui! Ah! 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 Você sabe uma coisa com certeza, aquilo não era biscoito, porque biscoito não toca na barriga! O número que você dispôr não existe, tem de novo a dente! Quer que dê esse recado? Você quer brincar de novo e de Enio mandou? Enio mandou olhar para um lado. Enio mandou olhar para o outro lado. Enio mandou? Olhe para frente e veja isso! Olá, pessoal! Saudações, amigos dançantes e sensacionais! Sou eu, o Groover, para cantar Brilha, Brilha Estrelinha com você. Mas a gente não vai cantar Brilha, Brilha Estrelinha do jeito convencional, não é? De jeito nenhum! Eu tenho um amigo monstro de duas cabeças para nos mostrar um jeito diferente de cantar Brilha, Brilha Estrelinha. Escuta! Solta, Vidal! Agora cantamos Brilha Estrelinha com você. Você brilha a estrelinha de um jeito boboca igual o nosso amigo de duas cabeças. Podem inventar palavras diferentes como quiserem, tá bom? Canta aí, grongo! Inventem as palavras que vocês quiserem, tá? Obrigado, monstros. Obrigado, amigos. Eu gostei dessa versão boboca. É uma versão do outro mundo. Quaricocó! Ei, pessoal! Vocês querem brincar de novo de Enio Mandou? Kirikipandaló! O que foi isso, Groover? Ah, isso é na língua de monstro! Ótimo! Certo! O Enio Mandou todo mundo falar tchau na língua boboca de monstro! Vamos lá! Olá, pessoal! Está na hora do grito de torcida da ave! Muito bem, gente! Vamos nos levantar pra isso, certo? Um viva para mim! Vou pular até o teto! E um viva agora para o Enio e pro Beto! Vamos dormir! Vamos dormir! O quê? Se prepare, vamos voar! Isso! Aventuras! Quando a cama dança, eu vou viver! Figuras vão aparecer! Olha os camadinhos! Por viajar, eu vou viver! Aventuras! Você tem que estar por perto! Pra viver com Enio e pro Beto! Suas grandes aventuras! As grandes aventuras de Enio e pro Beto! Ah, o Crisântimo Real! Essa é a mais linda flor de todo o reino! E a mais cheirosa também! E o Imperador nos escolheu para guardá-la com nossos poderes especiais de Kung Fu! Faça seu movimento de ataque de pombo, guardião da flor Beto! Muito bem! Movimento de pombo! Mostre seu golpe, guardião da flor Enio! O ataque do Pato Escondido! Cócegas de vôo! Vôo de defesa de cócegas! De cócegas! Oh, mas que flor magnífica! Eu, eu acho que te amo! Você precisa fugir comigo, minha bela, para o meu palácio do macaco! O quê? Oh, não! Alguém pegou o Crisântimo Real! Lá está ele! Siga aquele macaco! Você está cercado, macaco! Devolva-o, o Crisântimo Real! Essa flor é minha e eu... Depressa, guardião Beto! O golpe de pegar banana! O golpe de cortar banana! Vocês acham mesmo que conseguiriam deter um macaco com bananas? Vocês nunca pegarão essa linda flor de mim! Nunca! Oh, não! O que faremos agora, guardião da flor, Enio? Precisamos usar o golpe do pulo do sapo! Pule por cima de mim! Depressa, Beto! Pule! 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 Conseguimos, Enio! Não, não ria, amigão! Só siga aquele macaco! Ei, isso é legal! Aguente firme, Beto! O golpe do pulo! Veja, o macaco está bem ali! Agora você será minha para sempre, minha linda flor! Não, ela não será! Devolva o Crisântimo Real! Nunca! O movimento do pombo! O pato escondido! Oh, não! Minha linda e querida flor! Depressa! Ela precisa de ar! Não está funcionando! O que vamos fazer? Só existe uma saída! As cócegas voadoras! Viu só o que você fez, macaco? Eu sinto muito! Eu amo essa flor e não queria machucá-la! Oh, minha linda flor! Veja, as lágrimas do macaco salvaram o Crisântimo real! É verdade! Oh, linda flor, você está bem de novo! Acho que precisa voltar para o seu palácio! Melhor levá-la de volta! Ei, sabe de uma coisa, Beto? Acho que o macaco podia se tornar o jardineiro real do Crisântimo! Eu? Mesmo? É, mas terá que chorar nela todos os dias! Mesmo? Ou você pode regá-la com isso! Ah, boa noite, Beto! Boa noite, Enio! É hora de outro... Grito de torcida! Uhul! Prontos? Tá bom! Vamos gritar! Vamos vibrar! O que vem agora é só esperar! Uhul! O Mundo de Groover! Tudo bem, gente? Sou eu, o seu acrobata peludo, o Groover! Eu vim fazendo acrobacias da China até aqui, é! Eu fui visitar o meu amigo Bol Yang. Ele é acrobata também. E ele me ensinou a fazer umas acrobacias muito legais. Agora, olhem só como eu pulo esse arco aí. Ok? Vamos lá, hein! Ai, eu acho que eu dei um jeito na cervical ou na lombar, sei lá. Ai, eu não queria passar por cima do arco. Eu queria passar no meio do arco. Ai, esse é um erro muito comum de acrobacia. Deixa eu tentar de novo. Tá bom, vamos lá! Ai, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Eu não consegui, eu não passei no meio do arco de novo. Eu passei ao lado do arco. Só mais uma chance, pelo amor de Deus. Tá certo, essa aqui é pra valer, hein? Ai, eu mergulhei de nariz. Caramba, como esse negócio dólar. Ai, ai, ai. E eu ainda não consegui passar no meio do arco, né? Acho que eu preciso de um pouquinho mais de prática. É, quanto mais treinar, melhor eu vou ficar. E enquanto eu estou treinando, vocês podem assistir a um filme altamente informativo. Não janta. Essa é a minha escola em Beijing, na China. Onde eu estou aprendendo a ser um acrobata. Meu nome é Boyong. Meu pai e meu avô também eram acrobatas. Quando comecei, eu só conseguia me equilibrar em um cano. Mas agora eu fico em cima de um monte. Há 30 crianças na minha escola. Elas vêm de toda a China para aprender a ser acrobatas. Há meninos e meninas entre 8 e 15 anos de idade. É muito difícil entrar na minha escola. Demora muito e é preciso muito treino para aprender esses truques. Nós treinamos 8 horas por dia. A acrobacia é uma tradição chinesa que se mantém por muitos e muitos anos. Depois que aprendemos nosso número muito bem, nós damos shows para o público. Nós colocamos maquiagem e roupas bonitas. Muita gente vem nos ver. É muito emocionante estar no palco e mostrar tudo o que aprendemos. Hoje é a primeira vez que eu vou me equilibrar em 5 canos na frente de um público. Música 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 Todos os meus amigos vieram ver meu múmero e eles gostaram muito. É bom ser acrobata. Pois é, eu treinei muito e agora, mais uma vez, eu, o acrobata Groover, vou pular e passar no meio do arco. Pulando! Eu consegui! Passei no meio do arco! Caramba, meu amigo, vai ficar orgulhoso? Igual? Diferente. Nossa, foi muito bom brincar com vocês. Mas agora eu preciso ir. Então, até a próxima! Hora de piscar!